Quando brilha o sol, ou se a chuva vem Quando és do mal, ou então, se tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não Se eu ouço a sua voz ou não Quando em silêncio estás Será sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás nem desistirás E ainda que a dor me diga que não Se quer por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Será sempre Deus e sempre me amarás Não desampararás nem desistirás E ainda que a dor me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando que sempre és Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia Não desamparás nem desistirás